Através do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal, foram realizadas diversas atividades durante todo o dia na Praça Getúlio Vargas. Começando cedo pela mateada, com as pessoas se reunindo para um bate-papo e um bom chimarrão. Durante todo o dia, houve exposição de gaitas e acordeons na praça. Fernando Benítez tem mais de 80 acordeons em seu acervo. Para ele, que mantém uma loja especializada em água doce Santa Catarina, o instrumento é mágico e por isso tem fãs no mundo inteiro. Para quem deseja aprender, pode começar com uma gaita de entrada a partir dos 3 mil reais. Mas existem instrumentos que chegam a valer fortunas. Eu vi já uma Rony Ergoleta, que é fabricação alemã. Ela tem detalhes a ouro mesmo. Eu já vi acordeon, aquela que eu vi, o cara queria 110 mil reais. Mas eu já vi anunciado alguns instrumentos desses, até de 150 mil dólares. Então, é bem caro. Vai para lá de 500 mil reais. Exatamente. Fernando Mostra que além de vender acordeon, sabe muito bem como ele funciona. Em 6 de maio de 1829, o construtor armênio Cyril Demian registrou a patente do primeiro protótipo de acordeon conhecido no mundo. Foi em Viena, na Áustria. A data se tornou um marco e é conhecido mundialmente como o Dia do Acordeon. Um instrumento que ganhou fãs no mundo inteiro. O Dia do Acordeon fechou com um mestre na arte, ninguém mais que Renato Borghetti. O artista lançou seu primeiro álbum, gravado em 1984. Ganhou o primeiro disco de ouro da história da música instrumental brasileira. Borghetti mantém um projeto em Porto Alegre, onde ensina as novas gerações a paixão pelo instrumento. Eu como acordeonista, como gaiteiro, até isso eu acho que é legal. É um instrumento que tem um apelido em cada lugar. Na Argentina, se você falasse, o que eu toco é la verduleira. A gente chama de gaita ponto, no Nordeste chama o pé de bode. Então eu acho um instrumento sensacional. Ele é versátil. Ele pode ser tocado em um evento como esse hoje, em praça pública. Um evento popular, pode ser acompanhado de uma orquestra sinfônica, pode ser tocando solo. Então é um instrumento muito versátil. Mas para mim a principal característica, ele é muito alegre. O público compareceu e Borghetti deu o recado no palco, preparado na Praça Getúlio Vargas. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Car Oooh Legenda Adriana Zanotto